O sol se pôs Atrás da mão do Cristo Redentor A sombra em cruz rendendo toda dor Abençoando esta cidade A noite Vai maquiando tanta solidão Batom nos lábios, desejo nas mãos Vai colorindo esta viagem E os sonhos Que todo dia todo mundo tem De melhorar na vida e ser alguém Sem se perder na escuridão O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção O sol raiou Iluminando o Cristo Redentor Estou sereno Estou sereno Nem A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Que com os braços sempre abertos Nos recebe brasileiros de todos os cantos do Brasil Com seus sonhos E assim como eu Como outros artistas Essa maranhense Essa estrela maranhense Que veio bater na nossa cidade E que hoje nos honra com essa presença Com sua voz belíssima Alcione O sol se pôs Iluminando o Cristo Redentor A sombra em cruz rendendo toda dor Abençoando esta cidade A noite Vai maquiando tanta solidão Batom nos lábios desejouras mãos Vai colorindo essa viagem E os sonhos Que todo dia todo mundo tem De melhorar a vida e ser alguém Sem se perder na escuridão O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo uma água de ninguém E sigo a minha direção E sigo a minha direção O sol Ai, oh Iluminando o Cristo Redentor Estou sereno Nem sinal de dor Vou me deitar com esta cidade Vou me deitar com esta cidade Vou me deitar com esta cidade Marcos Lima Marcos Lima Marcos Lima me dá um presente desse Eu tenho que cantar, né gente? Tem gente Grande compositor Não tem gente Vem pra ficar